E aí galerinha da fanpage, aqui hoje pra falar sobre o glamour do empreendedorismo. Tem muita gente que busca o empreendedorismo pra dizer que é empreendedor ou empreendedora, mas isso é tão efêmero quanto o aniversário. Quando tá rolando seu aniversário, logo no dia seguinte, pô, acabou a festança, agora volta a vida normal. O empreendedorismo é muito disso, as pessoas têm aquela busca, ah, vou ser empreendedor, vou ser empreendedor, pra contar pra todo mundo, mas logo depois que você contou, cara, vem a realidade, aí é trabalhar duro, é você tá fazendo que a sua ideia encontre o mercado, é você estar combinando aquilo que você oferece com o mercado, isso é trabalho extremamente pesado. Então simplesmente o glamour de dizer que é ou não é empreendedor é muito pouco pra você tá encarando essa realidade. Você tem que ter motivos muito mais consistentes pra isso, mas infelizmente tem muita gente atrás desse glamour de empreendedor ou empreendedora, o que não é a melhor chance, a melhor alternativa aí pra você tá encarando essa jornada. Então fica aqui um toquezinho pra você, compartilha aquilo que você acredita, espero que você entre no empreendedorismo pelos motivos certos. Um grande abraço, tchau, tchau!